E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar as minhas comprinhas e alguns recebidos que eu tive essa semana, semana passada, acho que final de semana passada pra essa semana. Enfim, vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, porque eu vi muita gente perguntando no vídeo anterior, na verdade, que eu falei pra vocês colocarem nos comentários se vocês queriam que eu fizesse esse vídeo. E muita gente falou que queria, então eu tô aqui pra mostrar pra vocês algumas comprinhas, a gente tá aqui me acompanhando. E hoje, gente, a gente completa um aninho, exatamente no dia que esse vídeo vai sair, então mandem parabéns pra ela aí nos comentários. Olha lá, olha lá, tá dando parabéns. Parabéns... Ixi, parou. Parou de cantar parabéns, né? Parabéns pra você! Ah, viu? Enfim, vamos começar. E é isso, vamos... Gente, tô cheia de roupa aqui, vou começar pelas roupas primeiro, depois eu vou pro resto das coisas. Mas bom, vamos lá. Começando por essa saia aqui, ela é linda, né? Ela é de qual marca? Não tem a marca, é da costume. É, é que assim, gente, eu comprei uma e a Gabi outra. Yes, aí a minha, acho que eu já guardei, e aí eu tô mostrando a minha mão, mas é o mesmo modelo. A mesma coisa, né? Muda só, tipo, a parte do zíper, da Gabi é em outro lugar. Yes. Acho que é na frente, sei lá, alguma coisa assim. É, eu também não lembro, mas... Só que ela tá mostrando a minha. É isso, ó, ela é de couro, né? Muita couro. Não, ela é couro mesmo, é assim. É couro mesmo? É. É couro. Essa não é imitação não, essa é couro mesmo. Essa é couro mesmo. Então, essa é a primeira peça. Vou tentar mostrar e depois colocar em outro lugar, né? Porque, meu Deus. A próxima, essa aqui, a próxima, todas são do Skate dos Sonhos, gente. Eles enviaram aqui pra gente, de promoção de Dia dos Namorados. Eu também comprei um monte com cupom de desconto que eu usei. Gabi 10, eu não sei se ainda tá funcionando mais. Tá, ainda tá. Funcionando então, ainda. Então, é Gabi 10, coloquem lá pra vocês comprarem os moletons. Não tem só moletons, tem meia, touca, boneca, vans. Isso, e também tem a camiseta que eu peguei, essa daqui. Vocês sabem que eu amo camisetão. Ela é muito linda, ela é toda rosa e tem o foicinho da... Esqueci o nome da Marta. Aquele ali é o Moschino, não é? Que Moschino? É da Grizz. O foicinho da Grizz. O foicinho da Grizz aqui é mais lente. Lindo, linda. Ela é linda. Eu vou dobrar igual a minha cara agora, mas depois eu ajeito. Só pra poder colocar aqui do lado. A próxima é essa daqui. Que é da Dynut. Ela é muito linda, ela tem esses detalhes em verde. E ela é muito linda, é simplesmente linda. Ela é da Dynut, eu vou usar muito ela também. Deixa eu colocar ela aqui no canto. Agora vamos para os moletons. Esse moletom aqui eu já tinha recebido ele antes, né? Ele não veio junto com as outras. Mas ele é da Element. Mas foi esse mês também? É, né? Não, é da DC. Não é da Element, não. O outro que é da Element. É da DC. Esse. Vou acalmar, acabei na minha frente. Só que eu não tinha... Esses moletons fizeram sucesso lá no YouTube. No YouTube, não. No Instagram e no TikTok. Esse é da Thrasher. Ele é lindo. E normalmente, gente, a logo da Thrasher, a tradicional zona... Normalmente não, a tradicional zona é preta. O moletom com foguinho, né? Esse daqui é de gelo, ó. É de gelo, muito legal. Ele é lindo, ele é branco. Vou colocar aqui também. Ui, eu não sei se vai caber tudo aqui. Acho que não vai caber, mas tudo bem. Aí tem esses dois aqui da Diamond, que esse aqui é branco com detalhe ciano. Lindo também. E esse aqui que é ciano com detalhe em branco e preto. De frio ela não vai passar, né, gente? É, frio eu passo. E esse aqui, particularmente, é um dos meus preferidos até agora. A cor dele é linda. Da Greasy. Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é muito, muito lindo. Aprovado. Vamos guardar agora esse. Agora vamos pra parte de make. Vamos começar. Isso aqui eu comprei ontem, gente, com um baby cream, que eu tava ciano. Eu já tive um desse, só que ele tinha acabado. E aí eu precisava comprar um outro. Aí eu comprei, que é esse baby cream aqui. E ele é simplesmente perfeito. Da L'Oreal, gente. Compre um baby cream da L'Oreal. É muito bom. Esse aqui também acho que faz... A gente comprou mês passado, mas eu não podia deixar de mostrar pra vocês. Que é esse batom. Esse aqui é batom, né? O seu. É batom líquido mate. Da Francine. E eu comprei o gloss com ácido... E a... 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 Acho que é assim que fala. É o Lip Chili Gloss. Esse aqui é o nome do gloss da Francine também. É aquele que arde a boca e aumenta a boca. E esse aqui também deixa tipo uma corzinha. E também é muito bom. Já testei. Eu não testei o batom ainda. Já testou o batom? Já testou? É aprovado? Aprovado, então. Agora, vou mostrar pra vocês. Olha isso. Ai, tá dando pra ver. A FENSA. Na verdade, a FENSA me mandou várias maquiagens. Kit da nova coleção deles também. Já usei o kit aqui da Rosa Mosqueta. Já usei ele ontem. Legal, gente, que eles vão ser um dos patrocinadores da festa de 15 anos da Gabi. Exatamente. Eu usei esse kitzinho ontem, depois que eu saí do banho. Tá totalmente aprovado. Muito bons produtos. Esse daqui. Isso é pra usar diário, eu acho. É. Tem o passo 1, 2, 3. Aí tem os passos pra você seguir. Tem o esfoliador, tudo. Aí eles mandaram também que vários, ó, os pós. Olha a embalagem, gente. Que linda. Olha essas embalagens. Eles têm muitas embalagens lindas. Olha isso daqui. Olha isso daqui. A embalagem deles é perfeita. Também já usei a máscara de cílios. É muito boa. Alonga muitos cílios. E o delineador também, que é muito bom. O meu delineador ficou lindão. Ah, eu vou mostrar aqui mais uma embalagem pra vocês verem. Ó. Esse daqui é um serum detox. E essa outra aqui que eu achei muito incrível, gente. Ó, ela mistura. Quando você balança, fica rosa, azul. Aí você tem que balançar pra poder usar. Muito legal. Tem mais aqui também, ó. Bom, as embalagens são perfeitas. Os produtos são perfeitos. E é tudo muito lindo. E lembrando que a Fenza vai ser uma das patrocinadoras da minha festa de 15 anos. Então, tá me deixando cada vez mais ansiosa. E a Fenza arrasa. Já sigam eles. Deixa eu guardar esse aqui agora. Gente, lembrando também dessa blusinha que eu tô. Esse cropped, na verdade. Ele é muito lindo. É da Camarim. Eu vou deixar o... Amarrar ele de amarração aqui do lado. Ó, tá vendo? E ele é lindo. Eu lembro que um dia antes de eu receber ele, eu tinha comentado com a minha mãe que eu queria um cropped desse, né mãe? A gente tinha comentado que ia ficar lindo com o look. E eu tô usando ele hoje. Vamos pra próxima. Eita, eu tô com soluço. O próximo é esse recebidos da Sunny Brinquedos, que são os Squish Mellows. Deixa eu ver se é esse aqui. Nem pode mostrar muito, porque senão dá infantil. É, Squish Mellows. Aí tem o Olaf, né? Que eu vou mostrar assim. É uma pelúcia. E tem o Tommy. Não é Tommy, mas eu apelitei de Tommy. Então, o nome dele é Tommy. Agora, eu durmo com ele todo dia. Quem que faz coleção disso daí? No TikTok, que você falou? A Charlie, da Mírio, da Mírio. A Charlie e mais alguém que eu esqueci. Eu esqueci, mas enfim, a Charlie faz coleção deles também. Agora, vamos pras sandálias que a gente comprou. Vamos começar. Vou começar primeiro, então vamos começar com essa daqui. Essa sandália, eu tinha até comentado com vocês em um vídeo, no vídeo da Arrume-se Comigo, pra festa de 15 anos da Melody. Ah, não. Ai, não tá aí. Essa aqui é a minha. Bom, a minha... Eu não sei onde tá a outra. Essa é a outra. É uma sandália prisa também, mas enfim. Essa aqui é a minha, tá nesse saquinho. Jurava que tava nesse. Ah... Enfim... Tô preguiça de lá pegar. Tô preguiça, mas eu mostrei em um vídeo aqui no canal, tentam isso. Se você quiser ver qual que é a sandália, vai no vídeo pra vocês conferirem. Arrume-se Comigo, por causa de 15 anos da Melody. Essa aqui a gente comprou ontem. Nossa, ela é muito perfeita. Olha isso, gente. Ela é toda diferentona. A cor dela é linda também. Deixa eu pegar aqui ela pra gente ir pra mostrar pra vocês. Aí, ó. Olha como ela é linda. Ela fica linda no pé. E ela tem umas amarrações que ficam muito bonitas. Olha isso. Olha as chutes. Ela é lindona. Perfeito. Nossa, a cor dela também é maravilhosa. É um rosa, meio roxo. É, mãe? É um magenta, na verdade. A cor correta pra falar é magenta. É uma magenta. Nossa, é muito linda. Agora vamos pra bota, né? Deixa eu fechar aqui. Agora vamos pra bota. Esqueci o nome dessa bota. Over. Bota over. Deixa eu... Peguei ela aqui. Olha como ela é linda. Gente, ela fica muito linda no... Na perna. Ela vem até em cima. Ela é autona. Ela é muito linda. E com certeza a gente vai usar ainda. Com certeza a gente vai usar bastante. Eu falo a gente porque eu e minha mãe, a gente calça o mesmo número, né? 35. A gente calça 35. Então, tudo que serve em mim, serve nela. Então eu falo a gente porque é nós. Que ela pode usar e eu também posso usar. Agora vamos para os próximos que são os mais esperados aqui desse vídeo. Começando por essa bagzinha, né? Essa pochete, na verdade. Pochete? É, tá aqui. Pochete. É, pochete. Ah. Da Rochas Perfums. Gente, o perfume dessa pochete é maravilhoso. É uma bag. Mas o perfume dela, nossa, é muito gostoso. Eu ainda não tenho, mas quem sabe, né? É da... Qual que é o perfume? Enfim, da Baizense. Baizense. É perfume importado, gente. É o nome do perfume. Nossa, mas é muito gostoso. Com uma roupa preta fica linda, hein? Fica linda, ó. Assim na mãozinha. Fica linda. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. Ó. Ela é uma bagzinha. Toda cheia de glitter. E é linda. Simplesmente perfeito. Ai, deixa eu fechar. Gente, hein? Tenho que tirar os platicinhos dela ainda, que a gente não tirou. Mas quando for usar, eu tiro para mim usar. Então tá pronto. Próximo dos perfumes. Bom, eu vou mostrar esse daqui, que foi os primeiros. E depois o último que eu comprei hoje, agora, no caso. Vou começar por esse aqui da Moschino. O Toy 2. Ele é simplesmente perfeito. O cheiro dele é muito, muito bom. Quando eu senti o cheiro dele pela primeira vez, eu me apaixonei. E aí tive que voltar de novo para poder comprar. E ele é lindo, gente. Também a embalagem. Olha o frasco dele. É um ursinho. Ele é muito lindo. Então, esse é o perfume da Moschino. Para quem quer saber, é Moschino Toy 2. Vamos para o próximo, que é esse. O 212, junto com a Carolina Herrera. E também, nossa, o cheiro é muito gostoso. Ele é um cheiro mais frutal, sabe? Não gostou? Você quer um para você? Quer um para você, Deide? Ele é muito gostoso, gente. Deide da Moschino. E ele imita o skate, ó. Ele é igual a Skate. Lindo também. Agora, vamos para esse. Que eu vou até pesquisar aqui para saber como que se pronuncia o nome dele. Eu comprei hoje esse daqui. E ele é perfeito. Eu vou abrir e tirar ele da embalagem para mostrar para vocês. Mas antes eu vou pesquisar um... Olha, gente. O nome dele é Dimitru Fever. Está aqui escrito, mas eu não sabia como se pronunciava. Vamos ver se era esse realmente o nome. Mas é da Dimitru e é o perfume Fever. Então, vamos abrir. Eita, quase... Aqui no Brasil... Aqui no Brasil. Aqui no estado de São Paulo são poucos lugares que tem. Aqui na Baixada... Só em um lugar. Só em um lugar onde a gente comprou. Porque ela me disse que tinha na Baixada e dois em São Paulo. É, vou fazer assim. Fora as pessoas que compram de fora, né? Ah, importado, né? Ó de fora. Vamos. Tem esse perfume maravilhoso. E ele é muito lindo. Olha o que eu acho dele. A pessoa abre na caixa e não tem nada. Ó, evita a escama de cobra, não é? Abre na caixa e não tem nada. Tem. E ele, nossa, ele é muito lindo. Olha isso aqui, gente. Olha que perfume, meus amigos. Olha esse perfume que lindo. E ele é uma delícia. É porque não dá pra sentir aqui, né? Mas ele é muito... Eu pedi até como, né? Alguma tecnologia muito avançada de ter como vocês sentirem o cheiro que eu tô sentindo. Mas ele é lindo. Vai ficar lindo na minha bandejinha de perfumes. E é isso, gente. Ele é muito lindo. Agora vamos para a última compra do vídeo. A última compra do vídeo é da Dolce & Gabbana. E é um óculos que eu já até acho que mostrei aqui no canal. Mas eu vou mostrar de novo porque vale muito a pena. Ele é simplesmente incrível. Eu comprei ele ontem, esse óculos. Primeiro vamos começar pela caixa, né? Ó, a caixa já é linda. Dolce & Gabbana. Linda. Olha isso. Essa bag de... Pra colocar ele. E também tem aqui, ó, pra você levar na bolsa. Essa outra bagzinha aqui. Ele é um óculos mais chique, né? Que a Gabi gosta também dos mais estilosos. Mas tem look que pede uma coisa mais chique. Uma coisa mais chique. Tem muitos estilosos. Estava querendo um chique. Eu vou tirar assim, ó. Olha esse óculos. Que lindo. Olha como ele é lindo, gente. Ó. Fica lindo, né? Eu ainda vou, vocês vão ver. Eu vou preparar um look muito lindo pra usar com esse óculos. E vai ter foto no feed. Com toda certeza. Então já me sigam lá no meu Instagram. Porque sempre... Todas essas coisas que eu tô mostrando pra vocês. Essa bolsinha. Tudo. Quando for usar, eu vou tirar foto e vou postar no feed pra vocês verem. Então sempre tô postando os meus lookzinhos lá pra vocês conferirem. Então me segue lá. E, gente, juro. Essa comprinha aqui foi igual. Então também, gente. Na hora que eu cortei meu nariz, então tá um negócio vermelho aqui. No nariz, mas é porque eu cortei. Eu não sei onde, mas cortei. Mas, bom. Como vocês viram aí, vocês acompanharam as minhas comprinhas. Eu também queria perguntar pra vocês. Porque eu sei que vocês gostam de comprinhas aqui no canal. E eu queria perguntar se vocês querem que eu sempre, quando eu fazia várias comprinhas assim no mês ou na semana, eu traga algum vídeo aqui pro canal mostrando todas as minhas comprinhas do mês ou da semana, igual eu tô fazendo com esse vídeo. Então, se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal e ativar as minhas notificações, viu? Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!